Então, Tatu, uma ligação chegou até a central da guarda municipal informando que no Jardim Interlagos um veículo estaria abandonado já há algumas horas. Uma equipe da guarda acabou indo para o local. Lá chegando, ao checar a placa no sistema da polícia, foi constatado que o mesmo era produto de furto horas antes. Diante do fato, ele acabou sendo encaminhado para a delegacia. Foi na tarde deste domingo, através de uma solicitação anônima, deslocamos até o Jardim Interlagos, ali na Avenida das Torres, onde, segundo o relato do denunciante, teria um veículo, um Fiat Palio, em estado de abandono. De imediato, uma viatura já deslocou até o local, onde puxou todos os dados do veículo e foi constatado o furto desse veículo na noite do sábado, aqui nas imediações da Avenida Rio Grande do Norte. Com isso, foi encaminhado esse veículo até a sétima SDP. O carro apresentava um dano na parte da frente e a chave estava na ignição. Os vidros estavam abertos e nenhum suspeito foi preso no local. Os guardas municipais confeccionaram um boletim de recuperação e agora o carro será devolvido para o seu proprietário. Teria uma pequena batida ali na parte frontal desse veículo, talvez seja até por esse motivo que a pessoa aí tenha abandonado esse veículo, mas mesmo assim foi encaminhado e será devolvido aí seu proprietário. Você estava com a chave na ignição, porém ninguém por perto? Isso, estava com o documento aí do proprietário do veículo dentro, chave, um dos vidros abertos, toda a documentação ali. Então, talvez foi pego ali um furto somente para uso, a gente não sabe ainda qual foi a situação. Acaminhado para a delegacia, agora pode ser devolvido ao dono? Isso, aí cabe a delegacia para os procedimentos cabíveis. Tchau, tchau.